Um homem ligou para a polícia dizendo que a mulher dele estava agredindo com uma faca. Só que na verdade a história era outra, gente. Quando a PM chegou, encontrou apenas a mulher que contou que apanhou de toalha molhada do marido, que faz o uso de drogas. Enquanto os policiais conversam com a vítima, o homem chegou ali no local totalmente alterado. Ameaçou até os policiais dizendo conhecer técnicas de artes marciais. Ele reagiu à abordagem e os PMs tiveram que usar uma arma de choque para conter esse homem. E não para por aí não. Uma jovem foi morta a facadas dentro de casa na serra. Yasmin Narciso da Silva tinha 25 anos. O principal suspeito do crime é Ademir Fontana de Oliveira, de 51 anos. Ele foi encontrado pela polícia militar nesse bairro, bebendo tranquilamente, depois de matar a mulher. Ademir foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. Segundo os militares, o suspeito foi extremamente frio e já tinha várias passagens por outros crimes, inclusive homicídio. Ele disse que já havia se envolvido com Yasmin no passado. Mas a família da moça disse que nunca soube desse relacionamento. Diante disso, vamos lá, preste atenção nesses dados, gente. 40% dos feminicídios aqui no Estado acontecem exatamente ali, no sábado e no domingo. Esses casos, muitos casos de agressões também são registrados em maior proporção exatamente nesses dias. Para a mulher vítima de violência doméstica, o final de semana é um verdadeiro pesadelo. O homem que já é violento, ele saiu para beber ou para usar drogas e volta ainda pior disposto a tudo isso. E a gente vai trazer esse assunto agora aqui para o nosso estúdio. Conto com a sua participação, a sua audiência. Eu recebo o psicólogo Juliano Coimbra. A gente estava com saudade, Ju. Que bom. Seja bem-vindo de volta, viu? Obrigado. Camila Dias, advogada, obrigada também pela sua participação, a sua presença. E a gente também recebe aqui a Simone, que ela já foi vítima de violência doméstica e chegava a finais de semana, Simone. Era sempre uma tensão? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Sim, porque final de semana é o... Tipo assim, a família sempre está em casa, aí o marido sempre toma uma cervejinha, né? Aquele negócio todo. E acaba que se altera. Você começava já o final de semana com medo de tudo se repetir? Sim. Todos os finais de semana, de sexta-feira em diante, o coração já começava a ficar palpitando. Porque a gente nunca sabia o que vinha atrás do final de semana. E sempre tinha uma desculpa para essa agressão? Sempre. Às vezes chegava, falava que estava na rua ou que, ah, sua vagabunda, você está com não sei quem, você está ficando com não sei quem. Assim, coisas do nada, coisas que não existiam, coisas da imaginação. Até o arroz queimado, né? Às vezes se torna a desculpa da agressão. E, Juliano, chega final de semana, todo mundo pensa que é o quê? Trabalhei, agora eu vou descansar, a mente vai relaxar, vou conseguir dar mais atenção para a minha família. Mas, infelizmente, para as mulheres que sofrem violência doméstica, se torna o pior dia, né? Na verdade, socialmente falando, o final de semana é um período realmente de descanso, né? Isso é instituído desde os primórdios, né? E aí, óbvio que a sociedade evoluiu e as mulheres... Muita gente acaba tendo que trabalhar no final de semana, mas o costume é que a gente descanse nesses dias. Mas a pessoa que ela é codependente, ela fica ali na dependência do outro. E o fato de estar na dependência do outro, disponível para o outro, o outro, ele se faz valer dessa codependência, né? Dessa pessoa, desse indivíduo, dessa mulher, né? E acaba entendendo que essa pessoa coloca ele num patamar muito alto e ele acaba cometendo essas agressões porque acredita que essa pessoa nunca vai abandonar. Olha a loucura. E isso se torna um ciclo, né? Um ciclo vicioso. E de fato demora até abandonar, né? Assim, porque você depois da agressão vem a fase da lua de mel, que vocês profissionais da psicologia já vieram aqui, já contaram isso pra gente, nessa fase. E muito mais do que isso, né, Roberta? As pessoas acabam entendendo que no meio desse processo elas não dão conta, tem os ganhos secundários, né? A pessoa não fica com a pessoa só pelos ganhos primários, só por causa do amor. Existem os ganhos secundários, né? Por exemplo, às vezes essa pessoa, ela sai, ela maltrata, mas a pessoa, em um dado momento, ela dá o carinho. E às vezes, nessa mulher, ela faltou bases anteriores e o pouco que essa pessoa dá, essa migalha que as pessoas dão, ela acaba se apegando, né? Porque elas não estão acostumadas a receber nada e elas ganham alguma coisa. E até tomada de consciência chegar, essa pessoa aceita qualquer coisa. Isso é muito triste, porque essa pessoa esquece de se valorizar. Elas esquecem o processo de autovalorização e fica focado apenas naquela migalha. Agora, Camila, esses dois casos que nós trouxemos aqui pra abrir esse assunto, um que aconteceu na Praia da Costa, o outro que aconteceu na Serra, isso mostra que a violência doméstica não tem classe social, que acontece desde mulheres em situações mais humildes ou até mesmo de alto padrão. a gente vê que elas se repetem, as histórias se repetem e de maneiras muito parecidas, né? Isso. Infelizmente, a gente está aqui falando mais uma vez sobre isso, mas ao mesmo tempo é muito bom a gente mostrar pra desmistificar esse padrão social que às vezes a gente acaba acreditando. A maioria são as mulheres em situação de vulnerabilidade negras, né? Mas a violência contra a mulher está em todos os lugares, em todas as classes, níveis, cores, gênero, gênero não, cores. E a gente fica pensando, mas a mulher, será que ela é dependente financeiramente? Às vezes a gente usa essa desculpa, que é real, não é uma desculpa, né? É um fato. A mulher, ela depende financeiramente, por isso que ela continua aceitando. Mas existem mulheres que são independentes financeiras, até ganham mais do que os próprios homens e ainda assim estão nesses relacionamentos violentos. Então, não é só uma questão financeira. Ah, mas é porque ela precisa, porque tem vários filhos com ele, né? Às vezes ele é o responsável financeiro e tudo daquela casa. Às vezes existem mulheres que não têm filhos com esses homens, que são seus agressores, e essas relações permanecem. Então, assim, o ciclo, ele é um ciclo longo, né? É um ciclo com muitas vertentes. Até chegar, infelizmente, a um feminicídio, a gente tem que desconstruir muita coisa, que começa lá na base, né? De um relacionamento tóxico, que começa ali com um xingamento, com um destratar, até a gente ir caminhando aí em toda essa linha, né? Que chega, infelizmente, ao ápice. Agora, esse caso da Serra, que traz o ápice da violência contra a mulher, que é a morte, esse caso da Serra, a gente se pergunta, essa frieza desse homem, né? E o que ele estava fazendo solto? Se ele era um homem perigoso, ele estava solto aí há um ano, justamente por um crime que ele já tinha cometido, que era de homicídio, né? Cadê a nossa justiça? Porque se era uma pessoa que oferecia risco à sociedade, e tanto é que oferecia, que fez o que fez, por que, Camila, que a gente não vê, às vezes, a justiça conseguindo cumprir tudo o que deveria? Um reincidente em homicídio, né? Que já foi dito ali na matéria. Fora outros crimes, que ele só diz que ele tem vários crimes. Então, eu também fiquei aqui, né, enquanto telespectadora, sem entender aí o porquê que um homem desse, com tamanha periculosidade, uma pessoa que já assassinou outro, né? E correndo isso, né? Infelizmente, chegamos a esse ponto e agora esperamos que, de fato, esse homem não saia desse lugar. Porque uma pessoa que é capaz de assassinar mais de uma, né? De uma já seria mais do que o suficiente. Mas não sei, né, se ele chegou a cumprir a pena, como que foi. Mas, realmente, é muito triste e revoltante assistir uma matéria dessa. E aí, voltando ao foco da nossa entrevista, que são os finais de semana, né? Que a mulher vítima de violência acaba gerando aquela tensão. E na segunda-feira, seguinte, como é que era pra você, Simone? Voltar a trabalhar, voltar à sua rotina, depois de todo o sofrimento que você passou no final de semana. Na segunda-feira é aquele sentimento, né? De você ser incapaz, aquela angústia. Por que aconteceu aquilo? Por que fez isso comigo? Eu não mereço isso. Por que eu passei por isso? E, igual a doutora falou, muitas das vezes, assim, a gente aguenta pelos filhos. Eu, sinceramente, Roberta, eu falo assim, eu não sei por que eu deixei chegar a esse ponto, porque eu era uma pessoa muito, muito saída, muito comunicativa. E eu sempre fui uma pessoa que sempre denunciei, eu nunca tive medo, desde a minha primeira agressão, eu sempre denunciei, mas chegou um certo momento que... Eu não sofri a violência física, eu sofri a violência emocional, porque eu acho que é a pior que existe. Então, assim, aquele negócio vai acabando com a gente, sabe? Aí, Roberta, eu não consigo nem... Eu não gosto de lembrar. Eu não gosto de lembrar. A gente vê que isso realmente traumatiza, né, Juliana? Roberta, eu estava pensando aqui, enquanto a doutora Camila estava falando, nós estamos em um país subdesenvolvido, então a gente só pensa nas questões que são financeiras, né? E lembrando que há outras dependências, como ela acaba de citar, como a dependência emocional, a dependência psíquica, as nossas faltas, e também essa representação social da figura materna. Eu permaneço nesse lugar por causa dos filhos. Será que é só por causa dos filhos mesmo? Ou a gente aprendeu historicamente que nós devemos ocupar esse lugar, né? A ponto de colocar a nossa vida em jogo, a nossa vida em risco, né? A falta de desvalorização, a falta de autocuidado, sabe? De auto-amor, né? E aí a gente precisa pensar em políticas públicas, de fato, que venham acolher essa figura, essa mulher, né? Porque não é só o fato de ter filhos vivendo um processo de quase de perda de vida, né? Então, assim, a gente precisa avançar enquanto sociedade, propriamente dito, né? A gente só pensa nesse... Colocando essa mulher não só apenas no lugar de vítima, mas às vezes trazendo a culpa pra essa mulher porque essa mulher permanece nesse lugar, né? E isso é muito sério, né? Porque não é só o permanecer nesse lugar, existem outras questões envolvidas, existe a história pregressa, antes dela se tornar mãe também, né? Que traz vários dados. Não cabe entrar nesse dado aqui, né? Não é um processo psicoterapêutico, mas se for avaliar essas mulheres, quantas dores, né? A gente tá vendo, né? O quão sensibilizada ela está aqui do lado. Às vezes dá vontade de acolher, de abraçar e tudo mais, mas a gente tem que cumprir o protocolo e acolher essas pessoas, parar pra ouvir essas pessoas, é uma responsabilidade social. Nós precisamos fazer isso. A gente tá vendo que a Simone tá bem emocionada com esse assunto aqui, mesmo tendo vencido, mesmo tendo conseguido dar um basta nessa situação, ter virado essa página, mas isso ainda deixou marcas na sua vida, Simone? Sim, várias marcas. Não tem um dia que eu não lembro, porque eu constitui uma família, né? Eu tenho uma filha, um filho. Eu não queria que eles passassem por isso. Meu menino tem 20 anos e há pouco tempo, ele é muito calado. Eu achava que ele não tava sofrendo com tudo que aconteceu comigo, como a minha filha também sofreu, né? Então, eu e a minha filha, nós passamos por psicólogos, por assistentes sociais. Eu fui atendida pelo Cranze ali na Casa do Cidadão. Eu fui muito bem recebida. E, tipo assim, logo quando eu comecei, no meu terceiro dia, eu já me sentia uma outra pessoa. Mas, deixa marcas, porque o meu menino, ele muito calado, agora com 20 anos, ele tá demonstrando, ele tá botando pra fora aquilo ali. Ele sofre. Às vezes, eu chego em casa, ele tá triste, ele diz, mãe, vamos conversar. Vamos conversar, eu preciso conversar. Então, assim, não é só a mulher que sofre, são os filhos também, porque a dor que eu tô carregando, os meus filhos carregam comigo. E desde a infância, eles já tinham esse medo de esperar chegar o final de semana? E algo aconteceu, uma violência ainda maior? Desde a infância, não, Roberta. Porque isso começou, assim, dessa loucura toda, começou na pandemia mesmo, entendeu? De 2019, que começou... Eu comecei a passar por isso, porque, igual eu falei com você, eu achava que violência era só física. Só que eu já sofria as outras violências patrimoniais, emocionais, todas, eu já sofria todas, mas eu desconhecia. Então, de 2019 pra cá, a gente ficava naquela pressão do final de semana. E sempre tinha essa relação com o álcool, com drogas? Sim, sempre. E ele voltava ainda pior? Voltava. Até que eu consegui, nas minhas denúncias, que a juíza afastasse ele. Ele foi afastado do lar, ele foi afastado do, no caso, do meu bairro, ele foi pra outro município, ficou lá. Ela obrigou ele a fazer um tratamento, a juíza obrigou ele a fazer um tratamento. E, mesmo assim, ele voltou ainda, me perturbou algumas vezes, mas ele viu que eu nunca deixei de denunciar. Todas as vezes eu chamava a polícia e agora ele cessou. Olha só, Camila, a gente tem um comentário aqui no nosso Facebook, da Josi, ela diz, boa tarde, Roberto, eu não entendo por que a lei Maria da Penha não assusta esses homens agressores, né? O que que precisa ainda? O que que pode ser feito ainda? O que que deveria ter ainda na lei? Porque, de fato, a lei até existe, mas eles não parece que... A sensação que a gente tem é que eles não têm medo. É verdade isso que a Josi falou. A gente já falou isso aqui e é sempre bom repetir. Não há lei que contenha uma pessoa disposta a fazer o que muitas vezes esses homens fazem. Isso está dentro deles, né? E aí, o doutor Juliano pode explicar um pouco melhor. Porque, se até mesmo em países onde a gente tem a pena de morte, onde a gente tem todo tipo de rigidez, as pessoas cometem crimes, então, a gente não pode atribuir exclusivamente a uma fragilidade suposta da Maria da Penha para eles se fazerem fortes nesse sentido. Eles cometem os crimes porque eles são agressores, certo? Então, assim, a nossa lei é uma lei muito, muito ampla, uma lei interessantíssima e tem um vigor muito forte, né? A gente não pode sair a qualquer denúncia, né? Seja da forma desmedida que for, sair prendendo as pessoas. Então, a gente precisa de uma análise, precisa de provas. Então, assim, mas a lei Maria da Penha está para nos proteger. Então, a gente teria que falar de muitas camadas para entender o porquê que simplesmente eles continuam. Porque, se nós temos lei, se nós temos efetividade, nós temos, né, mesmo com muitas falhas, essa parte, né, policial, a parte que efetua, né, o que a gente precisa. Também combatendo, existem, são camadas, né, que a gente não consegue conter apenas de um lado. Gente, é muita doideira pensar na frieza desse homem que está aparecendo aí na tela que depois de ter esfaqueado a mulher, ainda saiu para beber. Parece brincadeira, né? Infelizmente, é realidade. Simone, obrigada pela sua participação. Obrigada por trazer o seu relato de coração. Ela até se emocionou com a gente aqui no estúdio, mas que sirva de alerta para outras mulheres. Juliana, obrigada também, viu, pela sua grande contribuição. Você e Camila, boa tarde, gente.